Hoje eu quero fazer uma pergunta para você, você que está assistindo esse vídeo. Se por acaso você trabalhasse numa grande empresa, uma empresa multinacional, enfim, uma grande empresa, uma empresa muito conhecida, tivesse um emprego num cargo muito bom, num cargo de gerência, de diretoria, e ganhasse bem, numa posição onde supostamente você tem uma certa segurança, ganhasse um salário aí de 30 mil reais, por exemplo, e mais um pacote grande de benefícios como carro da empresa, como plano de saúde, enfim, algumas bordomias. Você teria coragem de largar tudo isso, uma boa remuneração, numa boa empresa, com um bom pacote de benefícios, para se tornar corretor de imóveis de alto padrão? Você teria coragem? Escreve aqui para mim no comentário se você largaria ou se você não largaria, e na sequência acompanha essa reflexão desse vídeo. Fala, pessoal, tudo bem? Bruno Lessa, mais uma vez aqui gravando um vídeo sobre mercado imobiliário no canal do Portal VGV. Nesse espaço, onde você já sabe, a gente debate mercado imobiliário todos os dias à noite. Se você tem interesse no tema imóveis de alguma forma, te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Hoje, eu quero chamar atenção para uma matéria que eu li recentemente e que eu achei muito interessante. Jovens ao longo do Brasil, ao redor do Brasil, que trabalham em grandes empresas, empresas multinacionais, que têm bons salários, que têm um bom pacote de serviços e que supostamente têm uma estabilidade, entre aspas, porque a gente sabe que estabilidade hoje em dia é algo praticamente impossível de se obter. Mas, enfim, muitos desses jovens estão largando essas carreiras para se tornarem corretores de imóveis de luxo, corretores de imóveis de alto padrão. Pois é, vamos lá, vamos fazer uma reflexão sobre isso. Primeira reflexão que eu gostaria de fazer. Geralmente, os corretores de imóveis são agentes autônomos, ou seja, são pessoas que dependem única e exclusivamente dos seus resultados para conseguirem obter uma remuneração. Ao contrário de que quando você tem um emprego numa empresa, que você trabalha ali, seja numa carteira assinada ou seja através de um contrato, mas geralmente quando você faz parte de uma empresa, você tem uma remuneração fixa, quando você é corretor de imóveis, você não tem nenhum tipo de segurança. Você depende de vender imóveis para efetivamente poder ter a sua remuneração, para poder receber a sua comissão e, consequentemente, ter o dinheiro que você vai viver, vai realizar os seus sonhos, vai investir, vai fazer aquilo que bem entender. E muitos desses jovens hoje estão largando essa suposta previsibilidade, essa suposta segurança, para ir para um ambiente onde, entre aspas também, é um pouco mais incerto, porém estão gostando mais desse segmento. E aí eu te pergunto, você teria essa coragem? Se você não escreveu ainda aqui quando eu fiz essa pergunta no início do vídeo, escreve aqui agora, você teria essa coragem? Pois é, vamos entender agora o outro lado da moeda. Por que esses jovens estão seguindo esse caminho? Muito simples, o mercado imobiliário no Brasil, ele sempre representou oportunidade. Só que o Brasil, tal qual a nossa característica de país, ele é um país de altos e baixos com relação à sua economia. Então, determinadas épocas você tem um mercado indo melhor, determinadas épocas você tem um mercado indo não tão bem, você tem um mercado um pouco mais retraído. Diversos fatores contribuem para que isso aconteça, não é o propósito desse vídeo a gente ficar falando sobre que fatores que são esses, mas o fato é que mercado imobiliário, ou seja, o ambiente onde são transacionados imóveis no Brasil, representa oportunidade porque a gente tem um grande déficit habitacional, a gente tem uma grande demanda por habitação, isso tudo tem feito com que esses jovens, eles comecem a enxergar esse potencial e queiram vir usufruir dos benefícios desse mercado. Um outro fator que também tem pesado positivamente com relação a isso, é que o mercado imobiliário, a partir do momento que você é autônomo, ele traz uma certa flexibilidade, ou seja, em uma empresa, por mais que você trabalhe ali e você tenha aquela remuneração garantida, geralmente você tem uma carga de responsabilidades fixas e regras que você precisa cumprir, como horário, você fica muito dependente de um sistema um pouco mais engessado com relação ao horário, a presença no local e etc. Já quando você é autônomo e trabalha como corretor de imóveis, você tem total flexibilidade para que você possa fazer os seus horários, buscar os seus filhos na escola, viajar quando bem entender, óbvio, ciente do quanto que isso pode representar ou não representar naquele resultado que você vai ter. Não é porque você tem flexibilidade que você vai ficar sem trabalhar uma boa parte do seu dia, porque senão você não vende e também você não vai ter o dinheiro no final do mês. Porém, ele traz essa flexibilidade sem que você tenha que ficar pedindo, vamos dizer assim, negociando com o seu chefe de alguma forma. Você é o seu chefe nesse caso. E a última razão, pasmem, é a própria remuneração em si. Por mais que no exemplo que a gente citou, a gente estivesse falando de salários altos de 20, 30 mil reais, hoje, quando você trabalha no mercado imobiliário e você vende uma propriedade de luxo, uma propriedade de alto padrão, estamos falando de comissões que podem chegar a milhões de reais. Você não entendeu errado, eu falei milhões. Não é raro você ver pessoas que vendem imóveis e ganham um milhão, um milhão e duzentos, ganham ali cinco milhões, quatro milhões, ganham muito dinheiro em uma venda de imóvel, porque estamos falando de imóveis com valor realmente muito alto e isso pode fazer diferença. E mesmo que a gente não esteja falando de imóveis de altíssimo luxo, propriedades muito milionárias, até mesmo no segmento de médio padrão e muitas vezes até no econômico, não é raro você ver que uma simples venda de imóvel, de um imóvel ali num preço razoavelmente fácil de vender, você vê corretores ganhando 10, 15, 20, 30, 50 mil reais de comissão em cada venda. Isso acontece todo dia? Dificilmente. Isso acontece com muita frequência? Claro que não. Porém, existe essa possibilidade real e muitos desses jovens estão conseguindo prosperar nesse ambiente por mais que ele seja incerto. E aí, você teria coragem depois de todos esses argumentos apresentados? Se por acaso você não respondeu, escreve aqui porque eu quero saber a sua opinião. Tenho muitos amigos que trabalham como corretores de imóveis de alto padrão, de luxo e que ganham muito dinheiro. São pessoas que eu conheço, são pessoas que eu vejo no dia a dia vendendo. Não é que ninguém me falou, não é que eu fiquei sabendo que eu li a respeito, não. São amigos, pessoas do meu ciclo de relacionamento e eu vejo eles prosperando muito ali vendendo imóveis em Balneário Camboriú, imóveis em Fortaleza, imóveis no Rio de Janeiro, enfim. Diversas regiões do Brasil e eles acabam corroborando com tudo isso que eu falei aqui no vídeo. Mas, se por acaso você se animou e está pensando em seguir esse caminho, é claro que eu devo te alertar que isso não é tão simples, isso não significa que seja fácil e é muito comum, inclusive, que os corretores de imóveis, por mais que eles ganhem bem, eles passem muito tempo sem vender. Eu já vi corretor que ganhou 100 mil reais em uma venda, em uma comissão, mas depois ele ficou um ano sem vender imóveis. Então, se por acaso você entrar nesse mercado até conseguir fazer uma boa venda, lembre-se sempre de ter um orçamento mensal, viver dentro daquele orçamento e não gastar simplesmente tudo aquilo que você ganhou, porque pode ser que amanhã você não ganhe e aquilo vai te fazer falta. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse assunto e tem interesse em mais assuntos do mercado imobiliário, te convido a se inscrever aqui no canal e acompanhar com a gente todos os dias vídeos sobre o mercado imobiliário. Um abraço!